Então, Alô, se tava tentando identificar onde é que estava o cientista... Não, onde é que estava o... o... o Bugalu elétrico? Porque o Bugalu elétrico tava na mesma cidade do que eles. Bem, e pelo visto eles estavam quase chegando. De onde o Bugalu estava? Bugalu, meu amigo, onde você tá, amigo? Bugalu, amiguel, cadê você, Bugalu? Cientista, cadê você, seu traidor? Será que você pode parar de chamar ele de traidor, que ele não é um traidor? Cara, eu só tô brincando e vocês levam tudo a sério. Tá, mas... Zumbos, para com essas brincadeiras, tá bom, Zumbos? Cadê o Bugalu? Gente, parem de gritarem. Eu tô querendo... eu tô querendo ler a revista aqui. É, tudo bem, me desculpa se eu gritei, mas... Cadê a... cadê o Bugalu? Olha, até que fim de silêncio total, ainda bem. Ai, meu Deus, tomara que a gente encontre logo o traidor do Bugalu. Eu já falei pra você parar de tá chamando ele de traidor. É, ninguém sabe que eu tô brincando mesmo. É, gente, aquele não é o Bugalu elétrico? Pera, o Bugalu elétrico tá ali? Isso é bom que ele esteja ali. Então a Kat olhou mais de perto e viu que era o Bugalu elétrico. É, o Bugalu elétrico! O Bugalu elétrico tá ali? Não é que é ele mesmo? Graças a Deus, nós achamos o Bugalu elétrico! Espere aí, eu vou lá dar um abraço, Ned. Então o Kat-Dash foi correndo para abraçar o Bugalu elétrico. Bugalu! Vem aqui, amigo! Um minuto, um minuto aí. Isso, isso é presos no Bugalu? O que o Bugalu tá comendo? Espera um minutinho aí. Aquilo é vermelho. Espera. Vocês estão pensando o que eu estou pensando? Ah, não. Ah, não mesmo. Aquilo não é o Bugalu elétrico. O Bugalu elétrico virou um vampiro. Eu sabia que ele era um traidor. O Bugalu tá querendo trair a Katia pra tomar o sangue dela. Eu descobri isso. Eu vou ter que ir lá avisar a Katia. Aí a Katia que já tava quase chegando perto do... Do Bugalu elétrico. Bugalu elétrico. Bugalu elétrico. Bugalu elétrico elétrico. Eu senti tanto a sua falta, Bugalu elétrico elétrico. Katia, sai de perto dele. Ele é um vampiro. Ah, Zumbus, lá vai você com as suas brincadeiras. Katia, você não reparou a cara dele. Olha a cara que ele tá fazendo pra você. Se for uma mentira, eu vou dar na tua cara, Zumbus. Então a Katia olhou pro Bugalu elétrico. Ah! Parece que eu vou cumprir a missão do Berovon Berretis. Ah, não! Me desculpa, Zumbus. Eu não acreditei em você. E por que eu tô abraçando ele? Eu avisei, Katia. Me desculpa mesmo. Agora eu vou te morder, Katia. Sai de perto de mim, Bugalu. Então a Katia ia dar um soco nele. Isso é por ter me enganado. Eu não acredito que você traiu a nossa equipe. Se eu soubesse, eu deveria ter acreditado nos Zumbus. Rápido, peguem as lanternas. Vamos queimar ele. Vamos transformar ele em páreo, pessoal. Agora mesmo. Pera aí. Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Espera, espera, gente. Espera um minuto. Espera um minuto. Eu vou tentar falar com ele. Tá bom, gente? Aí sim, eu posso... Nós podemos tentar falar pra ele. Tentar fazer com que ele volte a normal. Eu posso fazer isso. Tá, tá. Vou lá. Ah, e uma coisa. Me deseje um cho... Me deseje... Me deseje um... Sorte. Por favor. Me deseje muita sorte. Sorte. Tudo bem, cientista. Tudo bem, cientista. Eu te desejo muita sorte. Tá bom? Tudo bem. Sorte para o... Sorte para o... Sorte para o... Cientista. Tomara que dê certo. É... Oi! Você deve ser o buguelo elétrico, não é? É... O garoto que a Katia tava falando, não é? O que você quer de mim? Ah, que eu estava admitindo essa sua linda lindeza que você tem. Uou! Mas que belo rosto que você tem. E esses olhos são os olhos mais bonitos que eu já vi na minha vida. São melhores que os meus olhos, sabia? E esses dentões aí de vampiro parecem até de verdade. É sério, é muito parecido de verdade. Quando eu penso que ele vai fazer uma coisa legal, ele acaba fazendo uma droga. Shhh! Silêncio! Eu quero ver isso! E essa roupa, meu Deus do céu, parece a roupa daquele vampiro. Eu esqueci o nome dele. Mas eu... Eu esqueci muito o nome dele, mas você é bem parecido com ele, sabia? Espera, o que eu tenho que falar mesmo? Ah, é verdade, eu tenho que falar coisas bobas. E olha, eu sei que você adora Kátia porque ela é sua melhor amiga, sabe? Você está maluco? Eu não quero ser amigo da Kátia! Eu quero o sangue dela! Ah, não! Espere! Não, não, não! Não faz isso! Eu... Eu tenho muita coisa aqui. Espero que eu tenho que falar mesmo. Ah! Acho que agora está na hora de eu agir agressivamente. Eu vou tentar ser um agressivo agora. Olha aqui! Olha aqui, seu trouxé! Você está com... Você está com medo, não? É por isso que você faz essa voz... Essa sua voz grossa aí me deu um horror de nojo! Essa sua voz não é nada bonita! Você tem uma voz... Uma voz de covo morto! O que você disse na minha voz? Você parece até um roco falando! Eu quis dizer isso, tá? Você está roco? Você está roco? Está doente? Me avisa porque eu dou o remédio, tá bom? Ou se quiser eu posso te dar isso aqui! Então, o cientista dá um soco no bugaloo de novo! Não, não! Eu... Eu não! 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 Foi a Cat que deu um soco no bugaloo e depois... Aí depois foi o cientista que deu um soco no bugaloo! Ah, tá! Pronto! Ele dormiu! Cara, eu estou com dó do bugaloo! Mas o bugaloo nos traiu? Não! Na verdade não foi isso! Eu acho que ele foi só... Oh, não! As pessoas estão ficando hipnotizadas com o Berovombetes! Pera! Só um minuto! Um minuto! É... O Berovombetes é o alfa dos vampiros então? É claro que o Berovombetes não é o alfa daqui! É eu que sou o alfa! Ele tá se achando muito alfa, hein? Tomara que eu e esse vampiro se encontrem em algum dia! E depois eu vou mostrar pra ele quem é que manda aqui! É... Tudo bem! É... Carlota! É... Estamos! Olha gente! Tem um trem ali! Rápido! Antes que o trem... Antes que o trem saia daí! Espere aí! Eu vou com vocês! E o Bugelu! 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 Ai... Adeus Bugelu Elétrico! A gente se vê daqui os... Eu não sei tá! Mas... A gente se vê daqui algum dia! Até você voltar ao normal! Hã? Hã? Não fique assim, Katia! Eu ainda sou o seu amigo! E você ainda tem eu! Como um amigo! É verdade, cientista! Muito obrigada pelo seu apoio! Tá bom? De nada! Não é? E quanto isso com a Rainha Bugada? Que droga! O que aconteceu, Rainha? Eu não achei nada! Nada de decorações! Em média desse negócio de filhos! Eu não achei! Opa! Se acalme, Rainha Bugada! Pronto! Eu já tô um pouquinho calma, tá bom? Ufa! Só uma coisa! Rainha! E se os três lá... Eles conseguissem escapar, o que você faria? Ora, eu ia... Ah! Cara! Peraí! Não! Peraí! Então eu vou pensar aqui! Acho que eu já sei o que ela pode falar! Ah! Cara! A alma deles! Meu Deus do céu! Mas isso é uma crueldade! Então é melhor eles não fugirem! Ai, meu Deus! Mais uma coisa! Eu sou muito cruel, entendeu? Tá bom, né? Rainha Bug! E com os três... Que estavam na sala... Até agora ele não voltou! Será que ele tá chateado? Ou ele tá com raiva? Eu não sei mesmo! Então alguém aparece se teletransportando... Na casa... Na sala da Rainha Bug! Quem tá aí? Space! Eu... Eu... Por acaso alguém aqui sentiu falta de mim? Elberon! Eu pensava que você estava morto! Eu também pensava que você estava morto porque você apareceu como um pó assim e a Rainha Bug tinha jogado você! Ora, só uma coisa! A Rainha Bug é muito burra! Ela não sabia que eu também podia ressuscitar! Mas então eu queria voltar a ver vocês! Então eu decidi vir aqui! E peso visto! O que aconteceu com vocês? Por que as pés de vocês estão cinzas? É que agora a gente é Moranete Bugada! Esse é o negócio! E pra completar... A Electric tá grávida! Agora entendo porque vocês estão desse jeito! Mas eu posso fazer com que vocês voltem a ser o que era antes! Finalmente nós vamos voltar o que era antes! E eu vou voltar a ser loirinha! Tudo bem! Mas cadê aquele outro lá? Cadê aquele outro? Bem! Ele saiu! E ele não voltou mais! Ai! Eu tô de volta! Ah! Oitenta! Olha quem tá aqui! Não pode ser! Ele tá de volta! Parece que vocês sentiram muita falta de mim não é? Bem! Eu sou a que mais sentiu a sua falta sabia? Tudo bem! Já que todos vocês estão reunidos! Eu posso transformar vocês em vampiros e ter as suas cores de volta! Espera! A gente vai ter que virar vampiro! É né? Então tá! Fiquem parados! Na mente dele! Finalmente! Agora tenho mais capangas! Para mim! Então tá na hora de eu tomar o sangue deles! Então... Ele... O Berman Bass mordeu os três! E tomou o sangue dos três! E os três... Voltaram a ter as suas cores! Finalmente! Vocês são agora o que eu queria! Isso é muito bom! Agora sim eu posso morder as pessoas! Agora sim eu posso morder as pessoas! Eu também posso morder as pessoas! Agora sim eu posso comer os meados da Alane e tomar o sangue dela também! E pelo visto eu voltei até a minha cor predileta! Eu também voltei até a minha cor predileta! E eu também voltei até a minha linda cor predileta! Agora que vocês são vampiros! Nós vamos ter que sair daqui agora! Ah! Ah! Isso é bom! Nós vamos sair dessa casa velha nojeita! Uhul! Liberdade! Eu vou ter liberdade! Eu não sou mais uma marionete bugada! Rápido! Vou lá pra fora e viram morcegos agora! Então a Rainha Buggy aparece! Minhas marionetes bugadas! Oh! E aí Rainha Buggy! É bom ver você de novo! Não acredito! Era pra você estar... Morto? Parece que você também não sabe sobre mim! Eu sou como você! Mas eu sou diferente! Ora seu! Cadê as minhas marionetes bugadas? Elas estavam aqui fora! O que você fez com elas? As suas queridas marionetes bugadas? Elas não são mais marionetes bugadas! Agora elas são vampiros que nem eu! Ora seu! Eu vou te pegar! Ah! Eu vou te transformar em marionete bugada! Então ela joga pra ele e ele suga! E ele sugou com a... Com a vara dele! Então foi sugando, foi sugando, foi sugando os poderes da Rainha Buggy! Até que ele conseguiu pegar... Até que ele conseguiu pegar... Até que ele conseguiu sugar todo o poder da Rainha Buggy! Muito obrigado por me dar o seu poder, Rainha Buggy! Agora sim eu sou o mais poderoso! Agora sim eu sou o mais poderoso! E você é a mais fraca! Eu já encarei as consequências! Agora será você que irá encarar as consequências! Eu te pego! Eu te pego! Só por você ter feito isso! Adeus, Rainha Buggy! Adeus, Rainha Buggy! Então ele... Ele se intera transporta... E a Rainha Buggy ficou irritada! Ai, aqui liberam o Robertis! Droga! Parece que Cat Ideas e seus outros amigos foram pegar um trem pra... Chegar na... Pra voltar para a cidade... Para o centro da cidade! Mas... Mas será que vão chegar a tempo no centro da cidade? E como está o Kenny? Será que está tudo bem com o Kenny? E o que... E o que vai acontecer com o Beryl Von Bertis? Já que ele pegou os poderes da Rainha Buggy... E o que irá acontecer agora? As respostas estarão... Na continuidade... Do que irá acontecer com os nossos... Eóis... E vilões! Continua!